Sim, vamos aí Sempre que eu te vejo o tempo para Perco o chão, falta de ar, palpitação O amor assim é coisa rara Então faz bem ao meu coração Furão, pé na estrada, água salgada Morada do sol Quero te ver, saio pra rua Contando as estrelas, dançando na lua Ouvindo o mar, pensando em você Porque sempre que eu te vejo o tempo para Perco o chão, falta de ar, palpitação Um amor assim é coisa rara Então faz bem ao meu coração Andava pelo mundo sem saber porquê Quando de repente apareceu você Um belo momento que mexeu comigo Tudo em minha volta ganhou mais sentido Agora tanto fez, tanto faz Tenho seu amor, já me sinto em paz Tô feliz com as coisas que a vida me traz E a solidão já não me assola Sempre que eu te vejo o tempo para Perco o chão, falta de ar, palpitação O amor assim é coisa rara Então faz bem ao meu coração Sempre que eu te vejo o tempo para Perco o chão, falta de ar, palpitação O amor assim é coisa rara Então faz bem ao meu coração 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 Faz bem ao meu coração